Música 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 Se mexendo no bagulho Hummm Assustar a galera do canal É nada Dá um oi E ai, tudo bem? Que tímido Não pode filmar com o celular Tem que ser assim Não tá saindo Não tá saindo o que, gato? Que não tá saindo Olha a zona desse quarto, senhor Irmão, eu não faço vlog no canal Mas foda-se O canal é meu, então tipo Hoje eu quero fazer E eu tô fazendo Hoje eu vou fazer mais uma tatuagem Mais uma, como diria minha mãe Mais uma, Kaique Sim, mais uma Tcharam Representar o caldeirão, oficialmente A cara dele olhando A cara dele olhando comendo Ele tá comendo Ele tá comendo o meu... Zeus 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 Ô Zeus Tiros, não é tatuar o que? Meu nome na sua bunda, né? E uma maçãzinha boy Embaixo do Tula Santana Não fala Tula Santana, meu Deus Tem fé no meu canal Pau Zeus Eu tomei o biguinho dele, meu velho De xamego Cara de xamego Faz cara de xamego Faz cara de xamego Faz cara de xamego Faz cara de xamego Pera, deixa ela falar Faz cara de xamego Pra que isso cara? Engenheiro Nossa véi, 3x4 Filma agora Tá passando muito vermelho, Kaique Filma tatuagem arrombado 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 Tá vendo? Passa álcool Ah, ficou foda Pelo amor de Deus, vocês são mó Joselito Mano Ela bateu mesmo, velho Nossa véi Nossa, seria uma pena Seria uma pena Se minha câmera cair isso aqui Tá filmado? Ciro, velho, nossa Eu juro que mano Eu juro, velho, que eu saio na mão Juro que Para, velho, de me mexer Pior que é mentira, viu gente Sou cheio de ditador, tudo rabiscado É mentira Ah, meu Deus Mentira 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 Já tá limpo Ah, calma Ah, filha dele Pra cá Isso aí é pra aliviar, calma Isso aqui é pra aliviar, tá queimando Ah, isso aqui tem vitamina A Mostra Porra Tem cheirinho gotoso Tem cheirinho gotoso Por favor, eu tô falando sério Você tá tremendo, velho Não, não vai cheirão Não, não vai cheirão Eu tô com vontade de fazer assim Só sopra pertinho aqui, ó Não, não, não Dá limpa que pé Ah, vai ver Não vai ser uma sopra não Eu tô usando máscara Eu tô zoando, gente Tipo, a gente tá guspindo então Sai de mim, sai de perto Olha, tu não tá sangrando? Eu não vou... Não vai com o plastiquinho? Tá bom O papel Sai de respirar de limpo Não posso respirar? Perto? Não Tá bom Deixa eu tirar uma facança Hã? Dá aqui Mano, ficou perfeito, mano Bate Não Não